Fala turma, como é que vocês estão? Bem-vindos a mais um episódio aí do Tempero Selvagem. Hoje a gente vai fazer um update aí sobre as informações aqui da fazenda, do sítio. E hoje tem surpresa, então fica até o final que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Bom, pra começar, existem mais alguns integrantes aqui da nossa casa, da nossa família. E eu vou mostrar pra vocês agora quem é a primeira, depois tem mais. Vou indo lá e conhecer ela. Com certeza que vocês vão gostar. É uma companheira, mais uma companheira nossa aí. Em breve todos esses espaços aqui, esses viveiros vão estar cheios. Do que nós não sabemos ainda, mas vai estar cheio de alguma coisa. Vamos lá, vamos ver se elas vêm. Desce! Não é hora delas comerem. Não sei se elas vão vir. Sabe que não é hora de comer, né? Vou ter que ir lá, pertinho delas, pra mostrar pra vocês. Ah, olha que legal isso aqui, ó. Não sei se você sabe, mas o cavalo também precisa de minerais, né? E aí eu tava dando em pó, junto com a ração. E aí, fui lá hoje na agropecuária e comprei esse aqui, ó. É um balde de 15 litros. Ele vem completo aí com magnésio, fósforo, cálcio, sódio, tudo. Alumínio, vitamina A, D, E, B1, B2, B6. E vem com alho, que faz bem pra eles também. E aí você larga no pasto, eles lambe quando tem vontade. O ideal, meu amigo disse, que é deixar perto do coxo de água. Então vamos lá, deixar perto do coxo de água. Porque aí é tipo um petisquinho, sabe? Eles lambe o sal mineral, que é salgado, né? Óbvio. E bebe água já na sequência. 15 quilos. Pesado, bicho. Vamos lá. Não vou parar de filmar, não. Vou ir filmando, vocês vão se deliciando aí com a paisagem. Vem? Petisquinho pra vocês. Então o nome da minha primeira égua é Dash. Eu acho que eu nem apresentei ela aqui no canal ainda. Aproveitar esse vídeo pra apresentar as duas. É a Dash e a outra, não sei que nome eu vou pôr. A Dash, a da direita, já veio com esse nome. Vem? Vamos ver como é que tá essa água. Aí tão lindo. Olha o solzinho, filhos. Então essa é a nova integrante. E a da direita... Essa aqui é a Dash. Oh! Se assustaram. Pronto, liga. Pronto. Pronto, pronto, pronto. Primeiro dia ela chegou hoje. Chegou agora há pouco essa égua aqui. Tava um pouco estressada. Quando ela tá bem suada, salgada, sabe? Que é esse salzinho. É porque... Correu muito. Vou deixar ela acalmar pra gente poder dar um banho nela. Tá aí. Preciso de um nome pra essa égua. O que vocês indicam aí? Essa é a tal da Dash. Né, Dash? Ambas são puro sangue inglês. Essa da esquerda que chegou hoje era um cavalo de corrida. Foi resgatada das corridas aí. E essa aqui não sei o que ela fazia antes, a Dash. Mas as duas são bem tranquilas, bem... Bem de boa. Vou começar a montar a semana que vem. Tava esperando chegar a minha cela. Chegou essa semana. Agradecer a Nancy e o Tarcísio aí que forneceram a cela pra gente. Tá aí as bichonas. Vamos ver como é que tá a água deles. Ah, tá boa. Andei limpando esses coxos aqui porque tava uma imundícia. Então aqui esse é o pastinho que eu separei pra elas. Ali, naquele bebedouro ali, já é outro pasto. Que eu vou tá deixando elas depois. E mais um lá pra trás. Vamos ver se a gente... Eu tô atrás de ovelha. E vamos ver se a gente acha aqui umas legais pra tá comprando. Bom, então essa é uma das surpresas. Tem mais. E essa é empolgante demais. Eu vou cortar e levar vocês direto pra lá. Bom, como vocês sabem, desde o episódio anterior eu disse que a Black tava prenha. E hoje recebemos a surpresa. Vou tentar mostrar aqui. Olha lá. Sete nenenzinhos. Coisa mais fofa. Então essa é a mamãe do ano. É a primeira cria que a gente tem aqui no sítio. A primeira ninhada que nasce foi dela. Essa neguinha aqui, chama Black. Não é do Blue. Ele não é o pai, tá? O pai veio lá do criador que a gente comprou os coelhos. E eu perguntei pra ela se tinha problema deixar o macho junto. Ela disse que não. Contanto que ele não esteja incomodando os filhotes. E aparentemente ele não está. Vamos ficar observando. E essa aqui é a mamãe do ano. Ela me disse que daqui 31 dias, pode deixar ele junto. Ele já vai emprenhar ela. E daqui exatos 31 dias, nasce outra ninhada aí de mini loop. O que é uma benção. Olha lá, Black indo cuidar dos neném. O Blue querendo ir atrás, encher o saco. Sai fora Blue, deixa ela. Ela vai dar a mamar agora. Olha lá, tirou ela de lá. Vou ficar observando. Se ele der trabalho, a gente separa. E o próximo casal, que deve estar pra estar tendo filho daqui uns 25 dias. Deixa eu fechar aqui a trameirinha. São os mini racks. Esses carinhas aqui. Eu tive que... Olha só o ninho deles. Eu tive que bloquear o ninho. Aqui, ó. Bloqueei o ninho porque eles estavam fazendo isso aqui de banheiro. Então eles estavam enchendo de cocô e xixi aqui dentro. E deixando tudo sujo. Então o que eu fiz? Eu bloqueei porque não está na época ainda, certo? Com essa madeirinha. Fiz vários furos. Não sei se dá pra ver aí de furadeira no... Acho que dá. No assoalho. Pra poder escoar todo o líquido, xixi, fezes e tal. E tô deixando aberto aqui pra ficar sequinho, pra madeira durar mais. Esses aqui comem, viu? Meu Deus, é incansável. O que tiver pra comer, eles não param de comer. É o dia inteiro. Esse é o machinho. E aquela feminha. Esses são bem mansinhos. Estão gordos demais. Ó. E é legal que esses bichinhos têm um valor bem alto aqui. O filhote chega a custar 120 dólares aqui na Nova Zelândia. Então acaba sendo, claro, que ninguém vai viver de vender coelho, né? Mas acaba sendo um complemento aí, né? Tudo que você puder colocar no sítio que ajude a pelo menos se pagar, vale a pena. E aqui estão os nossos babies ainda nessa gaiola improvisadinha. Mas logo, logo tá saindo a gaiola nova aí pra eles também. E eu vou ter que fazer um... Eu tô com uma ideia e vamos ver se vocês podem me ajudar. Em vez de deixar os filhotinhos que nasceram, que vão tá nascendo agora, de repente na gaiola, Eu tava pensando em usar um desses viveiros aqui Pra deixar eles... O problema é que eles vão se sujar tudo, né? De barro, terra. E aí quando vir a cliente pra comprar, eles vão tá sujos. Mas eu acho que eu daria mais qualidade de vida pra eles Se eu pudesse deixar eles num... Aqui, ó. O que vocês acham? Acho que é de se pensar. O problema é que eles vão fugir por essas frestas aqui, né? Vamos ver. Vamos ver o que que eu faço. Me deem opiniões aí. Ah, eu tava falando pra vocês sobre a sela. Chegou minha sela nova. Vamos mostrar aqui. O que que você tem luz? Acender a luz aqui e vou mostrar pra vocês. Olha só... Que espetáculo de sela. Tenho que tirar essa proteção ainda. Nem usei. Mas olha só. Sela linda. Toda trabalhada. O couro todo trabalhado. Master selas. Bonita demais, né? Essa aqui veio com o cavalo. É uma sela de montaria inglesa. E essa aqui é de western. Laço. E etc. Mas olha só. Linda, né? Valeu Nancy. Valeu Tarcísio. Amei minha sela nova. Deixa eu tentar colocá-la no lugar aqui. Cara, e ela é pesada. Essa sela deve pesar o quê? Uns 7, 10 quilos. Sei lá. Pesada. Aqui a manta. Aqui um suplemento que eu tenho dado pra... Pra Dash. Porque ela tem um pouco de problema de úlcera. Então você dá isso aqui e ajuda. Aqui o mineral que eu falei que eu tava usando. Um pozinho, ó. Não tô usando mais porque comprei agora aquela... Aquele balde, né? Aqui eu vou ver me fugar os dois hoje. E assim a gente vai. A ração dela aqui, ó. Aqui a ração que a gente tá usando ali é um pouco de alfafa. A ração é essa aqui. Você molha e depois serve. E essa aqui é de grãos secos. E vocês acham que acabou de bicho? Não! Ainda tem mais bicho na fazenda tempero selvagem. Vamos lá. Agora vamos lá ver. Vamos ir bem quietinho. Pra poder ver o Cheetos e a Ruffles. Pra quem tá chegando agora no canal. É o nosso casal de Golden Retriever. E... Vamos lá ver eles. Quero tentar fazer... Pegar eles de surpresa. Deixa eu largar o porta-malas do carro aberto. Pra ver o que eles estão fazendo. Essa bota aqui faz barulho pra andar, mano. Vou tentar ir quietinho pra ver. E aí? 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 O que vocês estão fazendo? O que vocês estão fazendo? O que vocês estavam fazendo? Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Então a gente finaliza sim esse episódio. Espero que vocês tenham gostado. A gente sempre vai manter vocês aí a par do que tem acontecido aqui na fazenda. Logo, logo vai ter mais coelhinho nascendo. Tem galinha chegando, pavão, ganso. Acompanha aí que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Valeu? Deixa o joinha, se inscreve no canal se você não é inscrito. E Deus te abençoe. Te vejo no próximo episódio. Valeu?